Para discutir, concedo a palavra ao senador Plínio Valério. Presidente, eu não entendo se pregar tanta justiça quando se comete injustiça. Eu não vi em nenhum momento, e conversei muito com o senador Paim, e a grande vantagem desse projeto, até como relatou o senador Paim, que é de diálogo, que é de conversa, a culpa remete ao IBGE. O IBGE e agora as cotas, a lei da cota, estão exterminando com os mestiços. Os mestiços não existem mais. O meu amigo, o meu mestre, Otto Alencar, acaba de citar várias etnias, raças, mas não citou mestiço. Falou caboclo, mas não falou mestiço. Nós temos no Amazonas uma lei que reconhece mestiço como etnia. Nós temos no Amazonas uma nação mestiça, que se orgulha de ser mestiço. Essa lei da cota não fala em mestiço. Eles não existem. Eles foram exterminados. Então, eu não posso, disse isso ao Paim, acho que me procuraram, que a gente conversou, com a emenda que eu tinha apresentado, para retirar a emenda para a gente conversar. Mas não posso jamais votar a favor de um projeto que é justo, que é justo, mas que comete uma injustiça. Em nome dos mestiços do Amazonas, em nome dos mestiços do Brasil, que se comunica comigo, eu vou votar contra esse projeto. Sim, eu entendo que é importante prorrogar, eu entendo tudo isso, mas não posso compreender como se tira do mapa, se extermina do mapa uma etnia como mestiço, uma categoria como mestiço, seja lá como for que você queira chamar. Por que que não colocam onde estão os pardos, dizem que são mestiços, não colocam nos parentes mestiços? Foi o que eu pedi, é o que eu peço. Pardo é mestiço? Os mestiços não se consideram pardos. Os mestiços se consideram mestiços. Mas o IBGE e o governo dizem que mestiço é pardo, então que se coloque pardo, mestiço. Quando essa gente que se diz mestiço for querer bolsa, não vai encontrar, vai ter que admitir que não é mestiço. Então, meu amigo senador Paim, conversamos muito sobre isso. E a grande vantagem, repito, é tê-lo como relator. Eu vou votar contra o projeto, vou votar a favor de qualquer emenda. E faço isso em nome dos mestiços do Brasil. Com a palavra.